Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia realizou hoje a operação Nova Aliança para combater o tráfico de drogas e o crime organizado nos bairros da zona oeste da cidade. As prisões começaram ainda na quarta-feira. Hoje pela manhã os policiais civis ainda cumpriram alguns mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão. Mais tarde o resultado da operação foi apresentado na delegacia geral. Oito pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios, assaltos e até com desmanche de veículos. Estivemos já investigando essa facção criminosa que atua na área da compensa por aproximadamente um mês. Foi um verdadeiro baque ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Em três dias de operação a polícia apreendeu peças de veículos, drogas, uma arma calibre 38, além de mais de 100 mil reais em espécie. O valor foi encontrado com um dos suspeitos. Essa quantia foi encontrada com o alvo Márcio Vugo Pera da compensa. Foi oriunda de uma investigação juntamente com as denúncias do 181. A operação ganhou o nome de Nova Aliança porque envolveu vários departamentos como o DRCO e o DENARC, que inclusive estourou um laboratório de drogas no Japim, Zona Sul, considerado uma extensão do grupo criminoso que atuava na Zona Oeste. Nós fizemos a apreensão de quase 2 mil trouxinhas de drogas, que estavam sendo repassadas a quantia de 20 reais cada. Os policiais também cumpriram o mandado de prisão no Grande Vitória, na Zona Leste. Nos próximos dias, mais ações vão ser realizadas aqui na capital. No fim de junho, exibimos aqui na TV em Tempo uma reportagem sobre a arte no cemitério São João Batista. Pois é, a prefeitura agora quer transformar o local em um museu. Um museu a céu aberto. Essa deve ser a outra face do cemitério São João Batista. O projeto pretende realizar visitas guiadas pelo cemitério e assim transformar o lugar em um novo ponto turístico de Manaus. Tem o belo lá dentro, que tem que ser apreciado. Tem a história da cidade que está lá registrada. E é um passeio interessante, é um passeio turístico, como em todas as outras cidades que já estão fazendo isso. Manaus não pode ficar atrás. A inspiração veio de outros países, como França e Argentina, que são conhecidos pela atividade. Mas por aqui, o desafio é primeiro mudar a opinião da população. Inaugurado em 1891, o cemitério São João Batista abriga arte e história. Por aqui, os projetos arquitetônicos revelam um pouquinho de quem passou por essa vida e agora vão ajudar a contar a história de Manaus para outras gerações. O projeto agradou quem costuma visitar o local. Seria uma boa ideia, né? Transformar isso num museu, assim, uma coisa bem interessante. São mais de 19 mil túmulos em um espaço de mais de 10 mil metros quadrados. Tem muita história para ser conhecida. Obras de artes, obras arquitetônicas do século XIX, do século XX, de peças que vieram da Europa há 100 anos atrás e que precisam ser vistas e que as poucas pessoas que têm acesso são maravilhadas com o que elas vêm. As visitações devem começar em novembro deste ano. Há menos de uma semana dos Jogos Olímpicos, em Manaus, a procura por reservas nos hotéis da cidade caiu 20% em relação à Copa do Mundo. Os empresários dizem que a crise econômica tem influenciado nisso. Depois da Copa do Mundo, os hoteleiros começaram a investir para as Olimpíadas. Desde 2014 a gente está preparado para as Olimpíadas. Tanto investimento com os próprios funcionários em treinos, em cursos de atendimento. Forçar mais o atendimento, que é o principal foco hoje em hotelaria, é o atendimento. O torneio olímpico em Manaus começa dia 4 de agosto. A cidade está entre as capitais que mais tiveram procura pelos jogos de futebol. A expectativa era que 80% das vagas nos hotéis fossem reservadas. Estávamos prevendo em torno de 80% para o período dos Jogos em Manaus. Mas infelizmente a gente não teve essa demanda para Manaus. A rede hoteleira estava otimista com a chegada dos Jogos Olímpicos. Mas a procura foi pouca. Neste hotel da zona centro-sul da cidade, a demanda caiu em 20% em relação à Copa do Mundo. E mesmo com serviços especiais como Wi-Fi grátis, sauna, piscina, academia, suítes de luxo e até vista para a frente da cidade, os cancelamentos das reservas têm acontecido. Quando surgiu Manaus como a ser uma das subsédies das Olimpíadas, devido ao momento de crise que o país está vivendo, nós tivemos em torno de 20% das reservas canceladas. Neste hostel no centro da cidade também tem muitos atrativos aos clientes. Até os móveis são feitos de pallet. Só que mesmo com as Olimpíadas, o movimento não tem sido bom. Agora, para as Olimpíadas, a gente esperava uma procura muito alta também e não tem acontecido isso. Como é um mês de alta temporada, tem tido uma procura boa, porém está muito aquém do que a gente esperava. Apesar da baixa procura, ainda é possível sim encontrar pessoas que vêm assistir aos Jogos em Manaus. Sara trabalha aqui há quatro meses e disse que, aos poucos, os turistas estão chegando. Eu recebi já três pessoas para as Olimpíadas. São dois estrangeiros e um brasileiro. Um estrangeiro foi anteontem comprar os ingressos dele. O outro era um canadense, o Stephen. Ele veio assistir, na verdade, um primo dele que vai competir lá no Rio de Janeiro. A expectativa é que, até o início da competição, mais visitantes desembarquem na capital. Os primeiros jogos são entre Suécia e Colômbia e Nigéria e Japão, ambos pelo torneio masculino. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música